E a besta que tu vestia há de subir do abismo, e os habitantes da terra se encherão de pasmo quando virem a besta que era e não é mais, e no entanto é. Megiddo, Vale de Jezreel, Israel. É uma verdade que foi forjada pelo inferno. O mundo vai esperar pelo som de minha voz para saber se o sol vai nascer ou se os rios vão fluir. Eu estive aqui antes, quando estas paredes eram imponentes, e o solo tornou-se vermelho pelo sangue derramado. As flores que brotaram. Eu não sou um de seus inimigos. Estive aqui quando os egípcios expulsaram os cananeus, mil anos antes que o Nazareno viesse para este mundo. Mas nada, nada se compara à batalha que está por vir. E ele os reuniu no lugar que é chamado Armagedon. Aquele que controlar Jerusalém no fim dos tempos... Vai governar o mundo. Precisamente. Megiddo. Residência dos Alexander, Reston, Virginia. Dia do Trabalho, 1960. Nixon vai ganhar de lá. Eu garanto. Ninguém vai votar num católico. Richard Nixon não será o presidente. É mesmo? Ele não tem a menor chance. Por que não? Ele não aparece bem na TV. Bem, ele concorre à presidência? Não há um papel num serial. General, eu vou lhe dizer uma coisa. O mundo está na TV. E esse é o lugar onde pessoas formarão suas opiniões. Pessoas como eu darão forma a essas opiniões. Eu tenho mais de 100 estações de TV, rádio, revistas, jornais. Se você lê, assiste TV, ouve rádio, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. E aí, assiste TV, rádio, você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu odeio você. Você matou a minha mãe. Aqui estamos todos. E como está o meu prodígio? Bem, fico feliz em dizer. Eu não esperava menos que isso. E você como está, Stone? Temo que ele ainda sinta saudades da mãe. Eu também. Mas faz três meses. Está na hora de superar isso, meu jovem. A partir de amanhã, vai parar de sofrer por ela e ir em frente com sua vida. Está claro? Está bom, pai. Certo. Boa noite. Boa noite, senhor. Eu também. Sinto falta dela. O senhor Todo-Poderoso levou a sua mãe, mas lhe deu um irmãozinho. Você quer um chocolate quente? Podemos sentar perto do fogo e conversar. Está certo? Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. O Senhor dá? O Senhor leva embora. Oh, céus! O que é isso? Oh, você está bem? Você está bem? O que você fez? O que você fez? Confio que seus padrões não tenham mudado desde que eu fui um cadete. Eu garanto, Sr. Alexander, ainda produzimos homens como o Senhor. Homens capazes de liderar. Ficará bem aqui. Trabalhe duro. Obedeça às mãos. Precisa ter mão firme com o meu filho, não o mime, entendeu? Eu quero firme e forte, pronto para enfrentar o mundo. Aprenda a fazer amigos. Isso é muito importante. Se seu filho tiver o perfil de um grande líder, eu sei como vou torná-lo. Eu virei vê-lo, se eu puder. Vamos lá, flexões! Motorista. Vamos, vamos! Vem que aprender a ser bom soldado. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abaça-me! 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 Imbecis! Abaça-me! Jovem mesmo, nós esperamos por tanto tempo. Abençoe-me, para que possa servi-lo nesta grande hora. Dê-me forças para espalhar sua mensagem por toda a terra. Está quando está na terra. Ainda estou aqui, Lugab. Se schiar está em casa. Seja! Não! Não tem nada. Qual a bola? Não é? Eu não sei. Tem nada. Não tem nada. Aquele que vive nas trevas deverá governar o mundo. Tomlos, hero. Há 500 anos, os generais colocavam suas tropas em formação linear e os mandavam atacar posições fixas. Com armas como esta. Isso funcionava quando o combate acontecia face a face. Coragem, força e habilidade decidiam a batalha. Mas, com a invenção das armas de fogo, em especial a metralhadora, a mesma tática resultou na morte de milhares de homens. O que isso nos disse? Como líderes militares, 10 anos mais tarde, serão responsáveis pela vida de seus homens. Deverão escolher a tática mais adequada, tecnologia atual. Obrigado, cadete Alexander. Já chega? Levante. Essa foi boa. Ela está de volta. A filha de Francine. Gabriela. Mas que bela jovem. Então, vamos jantar? Não. Mas por que não? Vamos. A filha de Francine. A filha de Francine. A filha de Francine. A filha de Francine. Gabriela, Gabriela, o Caputino! Na batalha, existem dois tipos de soldados, os que vivem e os que morrem. Eles vêm vindo. Estabeleçam os perímetros. Para viver, devem aprender a matar. Assassinos vencem as guerras. Cadete Montichéli, você e sua tropa defenderão a Colina 31 contra o ataque liderado pelo cadete Alexander. Os vitoriosos se formarão com honras especiais. Isto não é apenas um exercício. É o primeiro passo rumo ao seu futuro. O segundo passo rumo ao seu futuro. Parece que você perdeu, amigo. Bastardo! Não faço prisioneiros. Idiota. Bom, Gabriela não me acha um idiota. Não faço prisioneiros. Só vai! Ah! 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 Sinto que o Fausto tenha abandonado a academia. Por quê? Você gostava muito dele. Ele é um bom rapaz, mas só para passar o tempo. Venha. É lindo, não é? É magnífico. Vê os gatos? Estão por toda parte. É uma coisa muito interessante. E há dois mil anos, leões e tigres eram mantidos aqui. Eram usados para matar os cristãos. É, as pessoas adoravam isso. Eu me lembro. Do que eu estudei. Isso, claro. Gabriela, você pensa em mim como pensa em Fausto? Só alguém com quem quer passar o tempo? Não. Não. Gabriela. Fique. Fique comigo. Por favor. Fique. 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 Tira mais uma porta. Essa história do Fausto é muito séria. Ele vai ter que ficar um mês no hospital. Sim. Ficamos todos. Muito tristes com a saída repentina do cadete falso. Muito diplomático da sua parte. Mas haverá um inquérito. E pelo que soube, isso não será bom para você, Estor. Tenho testemunho de mais de doze cadetes. Homens do Fausto. Eu nem estava perto dele quando o acidente aconteceu. Acredito que de alguma forma vou ser responsável pelo que aconteceu. Serei eu quem decidirei a quem punir. O que me leva a um assunto mais pessoal. Senhor. Vi como você olha para minha filha. Sábio é o pai que conhece sua filha. Gostaria muito de ter sua permissão para passar mais tempo com ela. Está fora de cogitação. Acho que você não é o homem ideal para ela, Estor. Apesar das claras vantagens que pode oferecer. Você é um líder nato. Mas não tenha a menor compaixão. Não quero minha filha exposta a alguém como você. Que pena. Mas temo que não será capaz de nos manter afastados. Mesmo? Em troca de sua permissão para sair com Gabriela, eu não apenas permitirei que mantenha a sua academia, mas lhe darei algo ainda mais importante. Acha que o dinheiro do seu pai permite que me ameace assim? Sim, informarei seu pai que você não é mais bem-vindo aqui. Você me dará o que quero. Em troca, eu lhe darei a sua alma. Sua alma imortal. Companha, sentido. Apresentar, armas. Descansar, armas. Então, o que acha de seu irmão? Vem, forma. Agora, eu gostaria de ter vindo para cá. Preparado. Melhor ser você mesmo. Em marcha. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu decidi deixar a carreira militar em troca de um posto na União Europeia. Administrativo. Meus parabéns, filho. Obrigado, pai. David, finalmente nos conhecemos. Então, você é meu irmão caçouro? Bem, espero que me aprove. Estou impressionado. Papai está preparando você para seguir os passos dele? Ainda não chegamos a um total acordo sobre o que farei, mas chegaremos lá. Não é, pai? Mas é claro que sim. Será que conseguiria uma bebida, algo gelado? Vou buscar para você. Volte logo. Temos muito a conversar. Sabe, a União Europeia não é o lugar certo para você, Stony. Você não nasceu para ser um burocrata. Eu sei o que estou fazendo, pai. Tenho tudo planejado. Devia voltar para casa comigo e aprender sobre os negócios. Não. Foi criado aqui na Europa. Esse é o meu lar. Além disso, há coisas mais importantes na vida do que dinheiro. Eu falhei com você, Stony. Eu quero compensá-lo de alguma forma. Volte para casa comigo. Vamos construir nossos sonhos juntos. O que me diz? Nós três juntos. Belo sentimento, pai. Mas, infelizmente, não muito prático. Vou fazer coisas com as quais você nunca sonhou. Eu vou mudar o mundo. Meu bom e velho pai, acha que falo bobagem? Vai, filho. Desculpe. Tudo bem. Tudo bem. Meu nome é David Alexander. Você é o irmão do Stony. Você o conhece? O meu pai dirige a escola. Por isso conheço os cadetes. Em minha opinião, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã por causa da mídia. O governo não controlou a única arma que poderia ter usado para ganhar a guerra. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe morreu quando eu era pequena. Com licença, general. Eu não sei o que fez do meu filho, general. Acredite quando lhe digo. Por isso, nenhum de nós teve participação na formação dele. Por que o seu pai não mandou você para cá? Talvez ele não achou que eu fosse tão bom quanto o Stony. Talvez só diferentes. Claro, irmão sim, mas duas pessoas diferentes. Agora, eu gostaria de ter vindo para cá. Por quê? Porque é... É tão bonito. Acho que nunca vi um lugar tão bonito. Bom, você vai... Você vai se tornar um... Como se diz? Um magneto da mídia? Um magnata? Magnata? Não, não, não. Eu gostaria de fazer algo que ajudasse as pessoas. A televisão não ajuda as pessoas? Não, pelo que eu tenho visto nas principais redes de televisão. Roubando minha noiva, David? Não, Stony, eu estava... Noiva? O que quer dizer? Queria ter feito o pedido antes, mas você nunca estava sozinha. Já que temos uma testemunha. Gabriela, case-se comigo. Case-se comigo e a levarei ao topo do mundo. Por favor, me deem licença. Eu preciso ir. Está com vergonha. Quer ver, você está linda. Tão doce. Ela vai dizer sim. Me desculpe. Com licença. Se ela disser... Quando ela disser... Quando ela disser... Será um homem de muita sorte. Cada um faz sua própria sorte, irmãozinho. 25 anos mais tarde. Sorte? É claro que tivemos sorte em ter esta nobre escola para nos guiar e inspirar durante tantos anos. Esta academia formou alguns dos maiores líderes militares do mundo e também dirigentes de suas indústrias, incluindo... E aqui devo, com certo orgulho, citar um dos mais distintos, sentado bem ali, meu pai. Mais tarde, inauguraremos esta bela sala como sala de concertos dedicada à memória de outro grande pai, o pai de minha querida esposa, Gabriela, ali. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Stone. Obrigado. Bem, meus dois filhos tornaram-se melhores oradores do que eu jamais fui. Isso nunca o impediu de se fazer ouvir, meu pai. Mas através de outros. Não é o estilo do discurso que importa, e sim o seu conteúdo. Ô, senhor, me dá licença, pai. Stone. Gostaria de falar com você, Stone. A sós. É claro. Bravo. Muito obrigada. David. Acho que já nos encontramos antes. Duas vezes em 20 anos. Desse jeito vão começar a falar. Como você está? Estou velha. E você, como está? Não, não está. Está mais bonita agora do que quando nos vimos em Nova York. Querido David, você é o meu senador favorito. Congressista. Seja o que for, senti sua falta. Ah, o velho Fantini. Sim. Ele foi como um pai para mim. Mais pai do que eu jamais fui, creio eu. Sabe, dizem, dizem que você começa a reavaliar sua vida à medida que sua própria mortalidade se torna mais real. Com todo o meu sucesso, falhei em uma coisa. E no que foi? Na sua criação, Stone. Poupagem. Eu gosto muito do que me tornei. Obrigado por reafirmar o que eu disse. Quer dançar? Adoraria. Tenho que tomar cuidado. Pode parecer uma afirmação política. Como assim? Um congressista americano dançando com a esposa do líder da União Europeia. A propósito, como devo chamá-la? Alteza? Oh, David! Não seja bobo. Sua majestade já está boa. Há uma coisa que devo lhe contar, Stone. Sim, eu sei. O senhor vai dar tudo. Não vai? As estações de TV, telégrafos, até os satélites de comunicação. Dar tudo ao público, sim. Às pobres multidões que o fizeram tão rico quanto é hoje. Só que se busca a redenção, meu pai, eu acho que é um pouco tarde. Eu não sei como descobri isso, mas não muda nada. Anunciarei meus planos hoje, quando fizer meu discurso. Sim, sim. Com o apropriado. Castrar sua cria na frente de estranhos. Eu sempre admirei seu senso de oportunidade, mas temo que não possa permitir que faça isso. Na verdade, não há nada que possa fazer. Eu não vou deixar vocês sem nada. Não. Será estabelecido um generoso espólio para vocês. Você pode ficar com o castelo em Rome e David fica com uma propriedade na Virgínia. Ambos terão todo conforto. Eu garanto. Eu necessito de muito conforto, meu pai. Mais do que jamais vai saber. Como é a vida com o meu irmão, a estrela em ascensão? Ele nunca descansa. Queria saber o que ele quer da vida. Bem, ele tem você. O que mais poderia querer? David, eu falo sério. Eu também. Isso é inaceitável, pai. Terei o que é meu por direito. Isso inclui bem tudo. Eu já me decidi, Stone. E nada do que disser me fará mudar de ideia. É uma pena. Eu vou precisar de todo o seu império da mídia e de todo o poder que vem com ele. Sim, pretendo mudar a forma de se fazer as coisas neste mundinho sem graça. Eu estou avisando. Se você quiser tentar lutar contra mim, é em um tribunal. Oh, meu querido pai, sempre louco por uma briga. Acho que sentiria sua falta se me importasse um pouco com você, mas... Eu não me importo. Rapa ao inferno! Sim. Socorro! Alguém chame uma ambulância. Rápido! Uma ambulância! Uma ambulância urgente! Vai! Nossa! Vai! Meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei, ele... Ele não se sentia bem. Foi para a varanda para tomar um ar e deve ter... Mãe, Deus, por que não estava lá? Pai, não tem de falar. Pai, não tem de falar. Pai, não tem de falar. Este é o meu sangue, derramado por meus inimigos. Bebei-o e subjugai-os. Esta é a minha carne, exonrada pelo pecado. Comei-a e exultai em meu novo reino. Pobres dos que me opuserem... Pois serão ceifados, tal como o trigo do inferno. Minha ira há de se espalhar como uma onda negra por sobre a terra sofrida. Pobres dos que se colocarem no caminho de minha justiça. Pobres deles. Com a destruição da última fortaleza terrorista, as celebrações aumentam aqui no histórico monte do templo em Jerusalém. Enquanto aguardamos a posse de Stone Alexander como o primeiro chanceler da União Mundial. É com você, Chuck. Obrigado, Donna. Durante o reinado de Stone Alexander, ele literalmente mudou a aparência do mundo. Usando sua imensa riqueza, ele acabou com a fome e as secas. Trouxe a paz ao Oriente Médio. Abriu caminho para uma economia mais justa. Aí está, senhores. Vê o que se pode conseguir, senão teremos que prestar contas ao Congresso. Eu estou lhe dizendo. Retirar nossa delegação foi um erro. Passa a mensagem errada. Acho que passa a mensagem exata que queremos. Bem na hora, vice-presidente. O show ainda não começou. A subida de Stone Alexander ao posto de presidente da União Europeia foi meteórica. Fronteiras foram extintas. O mundo foi dividido em dez zonas democráticas. O líder de cada zona tem um voto no parlamento. Mas com a posse de Alexander como chanceler, isso deve acabar. Dana? Vamos entrar agora. Parece que o chanceler vai começar seu discurso. Meus amigos, vocês construíram uma casa magnífica para mim. Minha alma exulta frente a tudo o que foi alcançado. Mas em meu coração, eu disse, subirei aos céus. E isso aconteceu. Não posso acreditar que você seja parente desse cara. Talvez tenha sido abandonado em casa. Por uma matilha de lobos. Elevarei meu trono para além das estrelas. E então... Vocês conseguem acreditar nesse louco? Parece Adolf Hitler, só que mais metido. Só que agora que ele tem quase todo mundo ao seu lado, ele vai procurar uma forma de nos pressionar. Um embargo econômico será o passo mais lógico. Bloquear nosso comércio com o resto do mundo. E qual é a posição dos chineses e latinos nesta questão? Não se comprometem. Aqui. Quero que vejam esse relatório da inteligência. A foto do satélite mostra muita atividade dentro e ao redor de depósitos de armas nucleares russas. Estão movendo coisas por aí. Bem, ficamos sabendo que a CIA recebeu uma oferta milionária por armas nucleares. Mas isso não foi confirmado. Quem fez essa oferta? Só pode ter sido o meu irmão. Ninguém mais conseguiria organizar uma coisa dessa sem que descobríssemos antes. O chancelero está na linha. Coloque-o na tela. Estarei na zona do Oriente Médio mais um dia, mas quando voltar a Roma na quarta-feira, espero encontrá-lo lá. Sou um homem muito ocupado, chanceler. Senhor presidente, é o futuro do mundo que está em jogo. Mas o que está querendo dizer com isso? Ah, não. Homens e o seu orgulho. Significa que meus homens encontrarão seu avião em Roma daqui a 30 horas. Almeirante, qual a localização de nossas frotas agora? Próxima costa da Itália, senhor. Muito bom. Eu diria que é uma localização excelente. Não acham, senhores? Irrigado o deserto de Gopi. Grãos sintéticos acabaram. Em que está tão concentrado aí, David? Nunca para de trabalhar? Eu estou só juntando algumas coisas para o senhor. Ainda tentando entender o que meu irmão tem em mente. Entender a sua motivação. Eu sei qual a sua motivação. Chama-se poder. O maior e mais forte afrodisíaco que conhecemos. Tomam uma dose básica toda noite antes de dormir. Preciso de algo que me dê uma certa vantagem quando for encarar seu irmão. Dê uma olhada nisso aqui. Seguradoras. A CIA fez uma lista de duzentas pessoas que em algum momento ou de alguma forma se opuseram ao meu irmão. Política e economicamente. Deixa eu adivinhar. Mortos. Cada um deles. Quantos morreram de causas anormais, David? Nenhum. Todos morreram de infartes, câncer, derrames. E o que ele faz? Joga um feitiço neles? Não me venha com histórias de mitologia, hein? Ah, eu só estou dizendo que poderia tentar ficar longe dele. Sabe que não posso fazer isso. Se quero ser levado a sério, eu terei que encará-lo face a face, de homem pra homem. Senhor, eu acho que o vice-presidente pode estar certo. Quando você for presidente, deixaremos que você decida. Passa até esse dia, ganhei. É. Não. Vamos lá. Vinte e cinco. Certo, senhor. Cidadãos de Minha União Mundial, testemunhem o seu primeiro dia em um mundo unido. Uma moeda. Uma língua. Um objetivo. Lutar a cada dia para tornar a vida de todos cada vez melhor. Um ditador. Sim, eu sei que alguns de vocês pensam assim. E sei de onde vem esse medo. Esse é o mesmo medo que levou à derrubada de Júlio César, bem ali no Fórum Romano. Medo do que ele poderia se tornar. Pois Brutus acusou de ser ambicioso. Mas, caros amigos, não precisam temer minha ambição. Eu não sou um ditador, mas devo liderar. Pois há momentos em que o homem deve comandar seu destino. Não peço que me sigam, mas que viajem ao meu lado. Esta viagem rumo a um mundo melhor. Como vai, chanceler? Senhor presidente. Oh, David. Ah, meu irmãozinho. Gabriela manda lembranças e gostaria de vê-lo se der tempo. Obrigado. Seu discurso foi incrível, chanceler. Não tanto quanto que garantiu sua eleição. Bom, uma vez que já puxamos bastante o saco um do outro, se importa se formos direto ao que interessa. Com prazer. Sei que tem um monte de países do terceiro mundo e paraísos socialistas, todos atrás de você, feito cordeirinhos. Mas os Estados Unidos não têm a menor intenção de se envolver no que você chama de nova ordem mundial. Sinto que esta decisão não cabe mais a você. Entenda, as Nações Unidas e a União Europeia já se curvaram frente à minha organização. Inclusive, os representantes de seu país foram a favor deste acordo. E esses embaixadores foram chamados de volta logo depois. Senhor vice-presidente, Eu acho que o senhor me entende bem o bastante para saber que só quero o melhor para todos. Independente de suas intenções, eu concordo com o presidente. Não podem ser os únicos a remar contra a maré. Isolamento é algo tão ultrapassado. Não, a Zona da América do Norte tem que se juntar às outras. Zona da América do Norte? Você e seu pessoal podem chamar do que quiserem, mas enquanto viver, eu sou o presidente dos abençoados Estados Unidos da América. Entendo. Então, não há mais nada a ser dito. Senhores? Tenho bondo. Senhor, ajude-me. Leve-te. David! Gabriel. Como está seu presidente? Ele não está passando muito bem. Stone me ligou no hospital. Ele disse que precisava me ver. Disse que era urgente. Ele se atrasou. Tomei a liberdade de preparar um almoço. Pode ficar? É claro. Que bom! Vem! É tão bom te ver assim. Só nós dois. Quanto tempo faz? Faz dois anos em julho, no seu jantar beneficente em Washington. Não acredito como consegue lembrar. Todos se apaixonaram por você naquela noite. Todos menos você. Mal falou comigo. Oi, Gabriela. Tchau. Sumiu. Estava cercada por admiradores. Além disso, sempre fui apaixonado por você. David. Que gentil. Nunca penso em você como um sentimental. Posso lhe perguntar uma coisa? Está tudo bem entre você e o Stone? Essa coisa que se pergunte. Claro! Graças a ele, minha fundação é um enorme sucesso. Sabe quantos quilos de comida enviamos às nações famintas só no ano passado? Mais de quinhentos milhões. Mas você é feliz? Feliz, feliz, feliz. O que é ser feliz? Gabriela, eu temo por você. Por quê? Bem, parece que todos os que atrapalham a vida do Stone acabam... Mortos? Está louco? Talvez sim. Talvez. Mas quero que tome cuidado. Por quê? Mantenha os olhos abertos. Faça isso por mim. Por favor. Eu manterei meus olhos abertos. O chanceler vai atendê-lo agora. Está doendo. Com licença. Ah, David, eu sinto muito por Penson. Fiz uma prece por ele, mas a gente nunca sabe se Deus está ouvindo. Acha que se safou dessa? Não é? Como o Ike disse? Não sei como fez isso, mas eu ainda vou descobrir. Não gosta de mim, não é, David? Vamos, não negue. Você... Você realmente não gosta de mim. O que você quer, Stone? Creio que teve um almoço decente e um bom papo. Ah, minha esposa. Ela é tão... leal. Valorizo essa qualidade mais do que qualquer outra. Era sobre isso que queria falar comigo? Em muito pouco tempo, você será o presidente da zona norte-americana. Quero você ao meu lado, David. Por favor, escute. Você é meu irmão, David. Você é família. Meu sangue. E isso é importante. Até para mim. Nunca fomos uma família. David, estou tentando ajudar você. Será que não vê? Juntos poderemos dominar o mundo. Junte-se a mim e elevarei você a um ser superior a todos. Exceto a mim. Você está maluco. Tenho esse poder. Eu posso fazer isso acontecer. Enquanto os chineses e latinos estiverem do nosso lado, nem no inferno terá chance de conseguir o que quer. Sempre terei uma chance no inferno, David. Ora, vamos, vamos. Junte-se a mim nesta grande aventura. Prometo que não vai se arrepender. Adeus, Stone. Isso é inaceitável, pai. Terei o que é meu por direito. O que você fez? Não é o que eu fiz, mas sim o que... Você fez, não é, David? Você não espera realmente que alguém acredite nisso? Eu nem estava lá em cima. Há testemunhas. Isto é televisão. As pessoas acreditam em tudo o que vem na TV. E além disso, antes que consiga provar algo em contrário, sua credibilidade vai estar tão morta quanto o papai ali. Não me provoque! Minha nossa! A minha esposa sabe o quanto você é violento. Senhor presidente? David, David, sinto muito. O que podemos fazer por você? Gostaria também que consultasse o seu congresso, presidente Alexander. E gostaria de uma resposta no máximo em 24 horas. É bom você se cuidar. Ações desnecessárias criam problemas desnecessários. Dois mil anos. Consegue sentir? Consegue sentir tudo chegando ao fim? O seu sacrifício foi em vão. Logo se curvará diante de mim. E o seu pai verá quem eu realmente sou, o conquistador dos homens. Pronto para dividir… Não, para assumir seu trono. Pois que rejubilem-se os céus e todos que ali habitam. E pobres dos habitantes da terra e dos mares. Porque o diabo veio até vocês e veio cheio de ira. Pois ele sabe que tem pouco tempo. Recebemos a resposta oficial, seu irmão, o presidente. Ainda se recusa a se unir a nós. Mas, olhando o plano como um todo, o meu irmão neste mundo não passa de um contratempo. então, depois de esperar por uma eternidade… O fim está próximo. Sim. Você não entende? Agora é em mim que eles acreditam. É em mim. Sim, teste-os. Deles há tripulações. Derrame a sua ira. Liberte pragas. Eu te desafio. Bravo! Bom trabalho. Mas você pode fazer melhor que isso. Vamos! Derrame toda a sua ira sobre a terra! Mestre-os! Mestre-os! Incêndios causados pela chuva contínua de meteoros continuam a queimar por todo o país a 11 dias seguidos. Enquanto estranhas condições tecnológicas persistem no mundo todo. As enchentes na Bélgica e as avalanches na América Central provocam medo de epidemias. Os tumultos de ontem deixaram mais de 300 mortos. Esse tem sido um padrão de revolta civil que se repete no mundo todo após cada desastre natural. Eles acham que é o fim desse mundo! Eles criam tumultos! Por favor! O meu povo não é ingrato, mas, quando tempestades destroem um terço da vegetação do país… Senhor presidente, o senhor precisa me ouvir. Eu não vou mudar de opinião com relação à União Mundial. Comunicado oficial de Roma. A União Mundial agora está impondo um total embargo contra nós. Senhores, tenham certeza de que farei tudo o que puder para resolver nossos problemas. Em breve, visitarei cada um para ver isso de perto. Ele está querendo dominar o mundo. Desde quando o Paz Mundial é o mesmo que controlar o mundo? Desde quando ele tira a minha liberdade? Nossa liberdade como nação soberana? Escutem, eu não serei intimidado por sanções ou embargos ou qualquer outra coisa que ele imponha contra nós. Dei ordens para a execução em massa de todos os dissidentes e suas famílias. Não podemos tolerar rebeldia em um momento como este. Bravo, Koczynski. Tu é um grande presidente. Mas é melhor não irmos tão longe. Não queremos tantos corpos espalhados por aí. Vai deixar uma impressão muito… Senhor presidente, sinceramente, está deixando que uma briga de família atrapalhe seu julgamento. Fiquem sabendo que o povo desta nação não ficará à mercê de um líder estrangeiro. Nós não abdicaremos do poder de decidir o nosso próprio destino. E as zonas renegadas, os americanos e os chineses, algo tem que ser feito. Sim, os chineses têm meio bilhão em tropas nas nossas fronteiras. Ah, homens de pouca fé. Se me desculparem um minuto… Mas tenho certeza de que tudo ocorre conforme planejamos. O caos só torna tudo mais… interessante. Os Estados Unidos vão implodir, enquanto a China vai tudo ser resolvido… em Meikido. Este governo sempre foi e também sempre será pelo povo, do povo e para o povo dos Estados Unidos da América. Esta reunião está encerrada. Vai se arrepender disso, eu garanto. E mande lembranças ao meu irmão, sim? Tornou as massas fanáticas e transformou-as em instrumentos do seu poder. Discutiremos tudo isso depois. Não, não. Discutiremos isso agora. Há coisas que simplesmente você não entende. Tal como todos que atrapalham você acabam mortos? David me disse isso. Negue. Ah, sim. Sim, eu havia esquecido de que meu irmão mandou você me espionar. Então, é verdade. Você matou seu pai. O presidente. Não acredito. Fraqueza, seu nome é mulher. Ora, vá lá, alimentar os seus pobres e fique fora de meus negócios. Se nunca se importou com os pobres, por que gastou sua fortuna alimentando-os? Porque, meu bem, o caminho mais curto para a lealdade de um homem é seu estômago. Mas eles nunca se contentaram. Eles sempre querem mais. E mais. E você os encoraja. Bem, eu estou cheio deles, de seu fedor, de sua miséria, de suas doenças. Então deixe que passem fome. Deixe que morram. Temos o mundo todo. Mas perdemos nossa alma. Deus. Deus nos ajude. Deus. Deus. Deus! Ah, sim. Tenho certeza que Ele deve estar escondido por aí. Então fique de joelhos, estenda sua mão e implore. Vamos. Implore por seu amor. Você perdeu o meu... Quem é você? Adeus. Obrigado, meus filhos da África. Pois sim, vocês são meus filhos, amados acima de todos. Mas, filhos, este mundo que partilhamos hoje está um caos. Eu digo caos! 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 Esta é uma área de praga, senhor. Se descobrirem que eu trouxe o chefe militar de nossa zona... Isto é o México, sargento. Isto é o nosso país, não uma zona. Você entendeu? Sim, senhor. Deixe-me ajudar, senhor. Obrigada. Senhora Alexander? Sim. Como eu posso ajudar? Venha. Eu sabia que sua fundação estava trabalhando nesta área. Mas eu não imaginei que teria o prazer de encontrá-la. Sim. Graças, senhor. Quantas pessoas já perderam neste vilarejo? Não sei. Umas e cem. Talvez mais. Mais que o dobro está doente. Oh, Deus, ajude-nos. Vocês veem tempestades de fogo varrer em seus campos. Veem o céu negro como a noite em pleno dia. E veem seus entes queridos morrendo de uma praga que devassa a sua cidade. Seus vilarejos! Não, não. Seus vilarejos! Vocês veem este mundo que todos amamos a ponto de dividir-se em mil pedaços. E é por isso que vocês vieram aqui hoje. Vieram aqui para pedir minha ajuda. Mas eu não posso ajudá-los. E Deus é esse que vê o que está acontecendo aqui e não faz nada. Nem Deus pode nos forçar a fazer o bem. Nós temos que escolher fazer o bem pelos outros. Eu não posso ajudá-los porque vocês me rejeitaram! Rejeitaram a mim! Eu que ouvi as massas famintas! Eu que dei a paz a vocês e ao mundo todo! E, em troca, o que vocês fazem comigo? Me renegam! Me renegam! Renegam a mim! Ao seu Deus! Que dobro! Que dobro! Que dobro! E por isso vocês serão punidos! Deus! Deus! Roguem a mim! Roguem ao seu Deus! Deus, que seja feita a minha vontade. Agora ela está à frente, à frente com Deus, com toda a dignidade e respeito para os quais foi criada. Mas ela não vai esquecer o general que arriscou a vida hoje para vir a este vilarejo e cuidar especialmente dela. Ah, a pequena ajudante de Deus! Que sua viagem tenha sido tão bem sucedida quanto a minha. Mas eu lhe disse, deixe que morram. Velhas morrem todos os dias. Não deveria ficar tão triste assim por causa disso. A CIDADE NO BRASIL A Califórnia declarou estado de emergência, elevando para 25 o número de estados sob ajuda federal. Há escassez de comida e combustível em toda a nação. É quase bíblico, senhor. Saques e assassinatos são constantes. O caos imperou na nação. Espero estar tomando a decisão correta. Quando nosso presidente fará alguma coisa? Hoje, congressistas dos dois partidos pediram ao presidente que aceite ser membro da União Mundial, o que traria auxílio imediato. Pelo menos as redes de TV ficaram felizes. Sim, tudo isso fará a audiência das disparas. A TV é uma invenção incrível. Faz todo o trabalho por mim. Ainda existem três zonas contra você, seu irmão. Ah, sim. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda resiste. Deve testá-lo. Há tempos venho lhe avisar. Nunca, mas nunca mesmo queira me dar ordens. Meu irmão, o presidente irá a nós. Na hora certa. Nós confiamos no presidente. Nos unimos a ele, porque acreditamos em sua integridade. Mas sua carreira foi baseada em mentiras. Não estou a fim de ouvir isso. Não! Ele revela que a morte de Daniel Alexander não foi acidente. Para garantir sua herança, nosso presidente cometeu um horrendo crime de patricídio. E agora, no momento mais difícil para a nossa nação, descobrimos quem David Alexander realmente é. Um homem capaz de dizer ou fazer qualquer coisa para se perder o poder. Quando foi que essa coletiva aconteceu? Há uns dez minutos e está sendo repetida em todas as estações. Telefone para ele. É hora de substituirmos David Alexander por alguém que possa nos guiar. Deixe-me adivinhar. Porque ele é um fraco. Você. Ele está na tela, senhor. Beckwith, você é um mentiroso covarde. Não vai se safar dessa. David, não podemos conversar com homens que amam seu país? Me poupe da sua hipocrisia. Tem ideia do que você fez? FBI, temos um mandado de prisão contra David Alexander. Ligue para o presidente. Abra o portão. Anda! Por sua causa, acabaremos em guerra contra outros membros da União Europeia. Você está preparado para isso? Se eles vierem atrás de nós, melhor estarem preparados para enfrentarem o inferno. O Departamento de Justiça emitiu um mandado para sua presa. Isso é traição. Senhor presidente, eu não tenho escolha. Estão no portão. Temos companhia, senhor. Mandem vir o helicóptero. Agora. Estamos em código vermelho. Como sabia que ia dar nisso? A experiência me ensinou que eu devo sempre esperar pelo pior. Posso saber aonde vamos? Nós vamos sumir por um tempo. Vamos nos encontrar com a frota no Mediterrâneo. Tirem ele daqui. Vamos. Podem parar por aí. Viemos prender o presidente. Não no meu turno. Vamos. Temos que ir. Temos que ir. Temos que ir. Continui, fritzi. Temos que ir. Temos que ir. Temos que ir. Vai, 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 vai! A América é minha. O presidente abandonou o cargo e neste momento o governo vota pela adesão à minha União Mundial. Portanto, quando nos reunirmos no Oriente Médio, espero que também esteja lá. O povo chinês nunca se curvará ante você. Senhor Primeiro-Ministro, sei o que a fome já lhe custou. Dezenas de milhões. Podemos perder meio bilhão e continuar fortes. Sacrificaria tantos assim? E você não? Eu já sacrifiquei. Existe uma profecia que diz... Os reis do leste reunirão seus exércitos na planície de Megiddo. E assim também você o fará. Se todas as dez zonas não estiverem com você... Ah, mas estão. Vou chamá-lo. Agora. Agora. E aí? Ah! Renuncie a Deus e viverá. Renuncie a Deus e viverá. Senhor presidente. Senhores, o secretário de Estado acabou de assumir a presidência, temporariamente, e vai aderir à União Mundial. E temos informações de que os chineses estão enviando tropas que se unirão a Alexander. Isso equivale a um golpe de Estado. Qual a sua posição nisso tudo? Está com medo, senhor? Um pouco. Vai ficar bem. Confie em seus instintos e siga em frente. Se o senhor parar, está morto. Está bom. Isso ajuda muito. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, vamos! David, meu irmão. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos tirar você daqui. Ele disse que você viria. Mande um médico para cá. Eu vou tirar você daqui. sairá comigo. Não. Você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar. ouira. Não, né? Meio e nãoоды um pouco a ser Community. Perdona. Você tem um acampamento? Gabriela? O senhor precisa saber que os chineses entraram no Oriente Médio e Brackenridge mandou um exército para aderir a eles. O bom é que o ataque de hoje ficou em segredo. Ele não tem ideia do que estamos fazendo aqui. Ei, saia do caminho. Não espere. Senhor? Senhor! Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Em sua coxa ele tem escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi a besta. E os reis da terra e seus exércitos reuniram-se para guerrear contra aquele que está montado no cavalo. Então vi um novo céu. E uma nova terra. E uma nova terra. Não dói. Não dói. Quando o mal é visto sob a luz, ele perde o seu poder. Nos salve. 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 O topo de sua boca e o esplendor de seu refúgio. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. O que aconteceu lá dentro? Recebi uma mensagem. O que vai fazer? Preciso falar com o primeiro-ministro chinês. Se importa de me contar? Vamos entrar em guerra com a besta. Obrigado, seu primeiro-ministro. Contamos com vocês. O que é isso? Planície de Begir, a encruzilhada do Oriente Médio. Quando o primeiro-ministro da China chegar com seu exército, os líderes das dez zonas da União Mundial terão reunido seus exércitos para presenciar um acordo histórico. O novo líder dos Estados Unidos acaba de chegar. Parabéns, senhor presidente. Obrigado. Como vai você? Como podem ver, o presidente interino, Gregory, está embeguido, representando o governo dos Estados Unidos, enquanto a caça mundial a David Alexander continua. Se usarmos uma equipe especializada para iniciar um ataque diversivo ao seu quartel-general, atacando juntos para tomar o flanco esquerdo, envolveremos toda a sua defesa. É, pode ser. Mas na minha opinião, as tropas do Stone estão aqui para comemorar. Não esperam resistência. Se esperarmos pelos chineses, poderemos iniciar um ataque surpresa com força total. Mesmo assim, muita gente vai morrer. Vão em frente. Sim, senhor. Muito bem. Mostre o seu plano. Muito bem. Cercamos todo o perímetro e, com a chegada dos chineses, tomamos o quartel-general de Alexandria. Esta é a nossa única chance. Minhas tropas, vocês deram o primeiro passo na jornada rumo a Jerusalém. A jornada rumo ao novo mundo. Salve, Lorde Alexander. Salve, Lorde Alexander! Salve, Lorde Alexander! Salve, Lorde Alexander! Salve, Lorde Alexander! Como sabem, o mestre quer alcançar todos os seus súbditos. Para isso, ele escolheu o campo 3 da zona europeia. Para uma visita informal nas próximas horas, nos próximos 10 dias, as tropas de cada zona poderão ver o homem que criou a nova ordem mundial. Senhor, por que eu? Tem que haver outra pessoa. Qualquer um. Eu tenho medo. Eu não quero morrer. Mas eu sei que, no fundo, se eu não subir essa colina, eu já estarei morto. Estou em suas mãos. Senhor, eu vou junto. Não, não. Eu vou sozinho. Não pretende voltar, não é? É uma coisa que só eu posso fazer. Obrigado. O Senhor deu-lhe forças. Agora ele está sob sua guarda. Vem, vamos. Vem aqui. Não sei se tenho forças para fazer isso. Verifiquem tudo. Capitão, aqui! Então, peço que me oriente e proteja. Acima de tudo, peço que me perdoe por fazer tudo sempre do meu jeito e não do seu. Tome minha vida e faça com que ela valha alguma coisa esta noite. O Senhor dá? O Senhor leva-a embora. Obrigado. 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 Estou. 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 Tuxê. Senhoras e senhores, façamos um brinde para saudar a chegada de meu irmão a Megiddo e reconhecer que, a partir de agora, sou realmente o guardião de meu irmão. Ah, David! Teve uma noite agradável, eu presumo. Está um lindo dia, não é? O sol brilha, pássaros cantam, está tudo bem no meu mundo. O seu mundo é um lugar escuro e doentio. Eu sei o que você fez com a Gabriela. Ah, então é por isso que está aqui. Ah, então, no fim das contas, foi tudo por causa do amor, não é? Eu tenho que lhe dizer, observá-los todos esses anos, vendo como era difícil, como foram nobres, nunca se rendendo à tentação. Foi mesmo uma delícia assistir vocês dois sendo atormentados dessa forma. Eu pisei no seu calo, desculpe. Eu sei quem você é. Você pensa nisso. É uma pena a forma como tudo terminou para você, não é? Ainda não está terminado. Ah, mas logo está. Vamos, vai. Caro irmão, estou disposto a lhe dar uma última graça. Una-se a mim e o elevarei da miséria em que se encontra, e o farei rei entre os homens. Você se superestima. Sempre fez isso. Vocês não podem me enfrentar. Na verdade, ninguém pode. Tudo o que podem fazer é morrer. Não que eu me importe, mas a quem eu dominarei se estiverem todos mortos? A quem punirei, ah? Venha, David, dê uma olhada. Não é magnífico? Os chineses estão chegando. Sim, um povo trabalhador. Eu farei bom uso deles. Vai rolar. Onde está o seu Deus agora? Ele virá. É mesmo? Então, talvez eu o apresente a ele quando ele chegar. Você ouviu o anúncio de seu triunfo e retorno? Não? Engraçado, eu também não. Talvez ele tenha encontrado um adversário à sua altura. Todo o seu exército, todas as suas armas, será tudo inútil contra Deus. Você ainda não entendeu, não é? Esta batalha entre eu e Deus é pela alma dos homens. Aqueles... Aqueles corpos ali não são meus exércitos. São meus troféus. Mas você entende, não? Sim, você entende. Sua maior criação, os homens, eles o abandonaram. Seguem a mim agora. Eu ganhei. Agora, transformarei o planeta num paraíso para minha espécie. Meus anjos do mal acenderão novamente. Já ouviu a expressão, inferno na terra? Hoje é o primeiro dia de um novo milênio. A partir de amanhã, vai ficar bem pior. Você não vai estar aqui amanhã. Atenção! Onde? Eu não mandei atacar. O que está acontecendo? Atacar! Os chineses se viraram contra nós. O que? Os americanos estão atacando deste lado. E os latinos do outro. Fogo! 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 Livre arbítrio, Stone. Você se esqueceu de considerar o livre arbítrio. Contra-atacaremos imediatamente. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Aonde você vai? Lutar. Todas as unidades, atacar o Partel General do Inimigo. Todos vocês lutem até a morte. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. Vamos lançar. A CIDADE NO BRASIL Surpresa. Então, acha que me conhece? Bem, pense bem. Satanás, Lúcifer. Eu percorri história usando muitos nomes e desta vez até o seu. Seu irmão, que foi apenas um instrumento que escolhi. Um fantoche. Preparado deste pequeno para fazer o trabalho braçal para mim. Adeus. Eu confoco os poderes das trevas. Ergam-se, forças do mal. Ergam-se, destruam todos que se opuserem a vocês. Ergam-se, sou eu, sou o senhor, quem ordena. Ergam-se! 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 O que é isso? 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 O que é isso?